Música Como é que é pessoal? Sejam todos e muito bem vindos a este sétimo episódio da série Best Gun Glasses Setup Aqui para as arminhas do multiplayer deste grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3 pessoal E portanto para este sétimo episódio pessoal Eu simplesmente hoje vou-vos dar um Apenas um e só um conjunto Para o multiplayer de Black Ops 3 Porque com este um conjunto pessoal Vocês vão ser capaz de destruir Dominar mas principalmente Divertirem-se Pacaraças no multiplayer de Black Ops 3 pessoal Mas para isso como é muito mais que óbvio Precisamos de uma arma Que seja capaz de cumprir Com estas três coisas Dominar, destruir e principalmente divertir-nos E para isso pessoal eu apresente-vos A fucking Weevil É verdade pessoal Para este sétimo episódio do Best Gun Glasses É fucking dedicado a Weevil Porque também em termos de assault rifles Já estão feitas as mais importantes Aquelas que vocês mais usam No multiplayer de Beel 3 Tal como é Portanto Falta-nos só A Chevezinha E a XR2 Irão vir no futuro pessoal Mas portanto Agora está na altura de SMGs E portanto como eu vos disse Best Gun Classes Para a Weevil E let's go 3, 2, 1 Kabum pessoal Cá está ele Este fucking Best Gun Classes Portanto como podem ver SMGs de momento só temos a cuida Portanto falamos VMP, Vesper, Pharoah e Razorback No próximo episódio oitavo Estou a pensar que seja VMP depois Pharoah Vesper e Razorback Caso queira alguma alteração Ou que o faça Traga veja no próximo Best Gun Classes Uma SMG mais específica Por exemplo Vai Vesper ou Pharoah Mas se não é assim Digam-me aí nos comentários Portanto só A ordem deverá ser assim VMP depois Pharoah Ou então mesmo Vesper Se calhar não sei Logo se vê Logo se vê Logo se vê Porque podem ver Eu também já estou quase A fazer preços Portanto também irá depender Um bocadinho disso Portanto este sim Este é aquele conjunto Para o Weevil Que vocês destroem Dominam E fucking divertem E se querem provas disso Vejam a sétima live Multiplayer Gameplay No B3 Aqui do Bernoulli Vou pôr a amputação Aí do vosso lado Do ecrã Porque foi literalmente Usar este setup Em combine Dois jogos em combine E nós Destruímos Divertimos E dominamos Aqueles motherfuckers De jogos E portanto pessoal Tenho o maior prazer De vos mostrar Este best game class Para a fucking Doe Weevil Que é muito Muito OP E como eu vos disse Nesta live agora Vou começar a trazer Mais gameplays De SMGs Irão ser sempre Dois jogos E irá ser mais Em jogos de mapas E essas lives Esses jogos Irão ser sempre Em mapas Mais pouco pequenos E para o médio Portanto Queremos duas vezes Combines GG para destruir Portanto Hoje nesta live Não vai ser combine Vai ser outros mapas Pequenos Portanto Preparem-se Porque gameplays Destruidores Vou começar a sair No canal E portanto Vamos falar assim Um bocadinho Em termos do Weevil Portanto Já agora Em relação às SMGs Comparativamente Com a Salt Rifles Que é um dos primeiros pontos Que eu comecei a falar Do Weevil Que tem a ver Com o Iron Sight E o facto De ela precisar De Red Dot Ou de não precisar De Red Dot Portanto Comparativo com as Salt Rifles Na minha opinião As Salt Rifles Todas elas De certa maneira Funcionam um bocado melhor Se tiverem Um Red Dot Sight Enquanto SMGs Na minha opinião Só a Kuda E a Razorback É que se beneficiam Um bocado se usarem Red Dot Ou Willow Sight Ou uma cena assim Na minha opinião De qualquer maneira Iron Sight Nestas motherfuckers Todas É muito top Top Que é algo estranho Porque é sim Mas dizem Viam ser muito mais Lixeadas De usar com o Iron Sight Por causa do Record Retail Fire E isso tudo Incrivelmente Este ano Funcionam bastante bem Com os Iron Sight Que é mesmo Para mim É de De atuar Mais pontos Para gastar Na classe Mas portanto Só que De qualquer maneira Em termos de SMGs Na minha opinião E esta é a maior parte Da vossa opinião Do Comunidade E isso tudo A Weevalet Tem-se um dos Iron Sight Mais estranhos De todos Portanto Vou-vos dar Dois truques Para vocês modificarem O Iron Sight O truque mais óbvio Como vocês sabem É por uma mirazinha Ou o Reflex Só o Boa 3 Ou o Willow Sight Se calhar o Willow É um dos melhores Enquanto para SMGs Na minha opinião Portanto Podem fazer isso Ou então pessoal Deem uma segunda oportunidade Ao Iron Sight Da Weevilzinha Fazendo o seguinte Pondo um FMG Porque se vocês repararem O FMG muda alguma coisa Aqui na parte do Iron Sight Da arma E literalmente Quando eu comecei a usar Esta arma No início do Bell 3 Quando ele saiu Para ver como é que a arma Era e isso tudo Estava a testar Eu não curti muito o Iron Sight Estava a testar também Attachments E isso tudo Eu curti do Iron Sight Mas estava a testar Os atachments Entretanto Despermetei o FMG Eu sei que não faz nada Mas simplesmente Testei para ver Se fazia algum tipo de magia Às vezes acontece Essas genas E o que o FMG faz a magia É no Iron Sight Mesmo assim Eu como curto o Iron Sight Normal sem nada Simplesmente Iron Sight da Weevilz Não necessito usar Mas caso você não consiga usar Despermetei o FMG Pessoal Pode não vos dar muito benefício Entendos-me De um atachment Para vocês lá Destruírem mais um bocadinho Multiplayer Porque simplesmente Dá para fazer wallbangs E isso tudo mais facilmente E também Através das paribras Também nas tricks Portanto Como que dizem Ali na descrição Mas portanto Em termos de ajudar No Iron Sight Ajuda-vos um bocadinho E vocês poderão Fazer esse teste E verem De qualquer maneira Eu curto bastante O Iron Sight Do Weevilz É o que vamos usar E é assim que vamos destruir E também em termos Da comunidade E isso tudo Provavelmente em termos De SMGs Esta é a arma Que pessoal Mais quer um buff Ou seja Que ela fica um bocado Melhorada E portanto Neste best gun Vou vos dizer Na minha opinião Do que é que ela poderia ser Em termos de Iron Sight Eu curto Portanto Esse é um passo Que nem eles iam alterar Porque eles não alteram Iron Sight De seguida Vamos para o Red of Fire Portanto A velocidade Com que elas Cospem balas Em termos de SMGs Mais uma vez Weevil e Razorback São provavelmente As SMGs Que têm o Red of Fire Mais pequenininho Portanto São aquelas armas Que demoram um bocadinho Mais de tempo A destruir Porque Kuda VMP Então Vesper E Feral Destrói Absolutamente No estante E o Red of Fire Maravilha Enquanto o Weevil E o Razorback Não Portanto Por isso é que Se calhar Rapid Fire Seria um bom Atex Para a Weevil Não pessoal Enganam-se Na minha opinião A Weevil Não beneficia Do Rate of Fire Porque Para o segundo ponto Em termos de damage Pelos Rangers Closed Rangers Todas as SMGs Destroem Como já é um bocado Desesperado Medium Rangers É quando a Weevil Começa assim A ficar com um bocado Mais de dificuldade A matar Mas na mesma Pessoal Ela Fucking mata Sem dúvida alguma Agora Long Rangers Nem tipo É muito raro A melhor forma De matar É Long Rangers Que era o que me Aconteciava E quando eu os desafiava Era teriam a precisão Excelente E depois apontarem Para o Head of Relitos Que eles deverão Estar a fazer E bebe Headshots É Easy Fucking Mode Portanto Como podem ver Já está a Gold E já agora Rapidamente Tcharam A Diamond Que é a mão Nas aiares Também já está O que é fixe Portanto Damage Outro Está um bocado Melhor O buff Nelas Se fosse acontecer Seria um bocadinho Rate of Fire Aumentarem Mais se calhar Uns 50 Coisinhos De Rate of Fire Portanto Se só tivesse 800 de Rate of Fire Que deve ter Mais ou menos Ficava com 850 Por assim Portanto Uma alteração Pouca no Rate of Fire E também Um bocadinho De mais damage Em medium range Ou então Um bónus Nos headshots Também ajudava Bastante As CMGs Na minha opinião Faz muito bem Os headshots Que é um bocado Estranho A só que tu vai fazer Demora um bocadinho Mais de tempo As CMGs Faz bastante eficaz Bem Portanto Até antes Vamos começar Vá Quick Draw É um must use Como vocês já sabem Quick Draw Grip E Fast Hands Estão sempre Nas minhas classes Do momento Eu não vos mostrei Tem uma classe sem eles Portanto É quase sem levar 99% das minhas classes Irão ter sempre Estes 3 Grip Esta arma Tem um pouco de recoil Como é um bocado esperado Senão as CMGs Estão destruindo Mas já Tem um bocado de recoil Não é uma arma fácil De controlar Têm que admitir Mas controla-se bem Vocês podem ver isso Nos gameplays Que eu já vos mostrei E no que eu vou mostrar Hoje Nesta live E depois Para além disso Ela tem uma cena Que é maravilhosa Em termos de SMGs Que é o carregador Tem 40 balas Não Tem 50 balas No fucking Do carregador Logo assim Standard Logo É a arma com mais balas No carregador De todas as SMGs Que é mesmo top Top Agora Há uma cena negativa Do carregador Desta arma Que demora Muito tempo A carregar Demora mesmo Muito tempo É semelhante A Vesper Em certos sentidos Obviamente que a Vesper Ainda bem Porque senão o pessoal Que usa a Vesper Por exemplo Quem fosse usar a Vesper Se carregasse rápido Com esta arma Sem ter o Fast Max Meu Deus Derretia ainda mais Portanto No caso da Vesper Está fixe No caso da Uiva Como ela não está Assim tão ao pé No caso das SMGs Acho que eles podiam fazer Esse tempo um bocadinho Mais rápido E portanto Assim que eu ganhei Foi logo Fast Max E a partir daí Meu Deus Os meus gameplays Passaram de ser Dominantes E mais ou menos Destruidores E mais ou menos Divertidos Para o triplo Disse Era mesmo Destruir Divertir-me Para caraças E dominar Para caraças Nota-se uma diferença Absurda É verdade Não precisamos estar sempre A carregar com esta arma Mas em termos de code É um hábito Mas sempre a carregar Sempre a carregar Sempre a carregar Não há hipótese de controlar isso Eu adoro fazer rush Com esta arma E fazia em mapas pequenos Queria mesmo estar sempre ali De seguro Com as minhas De fucking balas E portanto De facto carregar rápido Eu fazia um rush E tal 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 Épico 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 E super Super Eficaz E portanto pessoal Caso queiram testar outros attachments Aconselho-vos mais Stock e Long Barrel São os que mais compensam Caso queiram ser malucos Também podem pôr Extended Clip 70 balas Para vocês Depois Outros detectments Que funcionam Dia sim Dia não Portanto conforme a vossa net Conforme o lobby Conforme o pessoal Campanha Conforme os mapas É O Supressa Que eu tive quase a fazer Um best gun class Com ela Mas não correu assim tão bem Depende mesmo Com duas contas que eu estive a dizer E depois o Hate of Fire Há pessoal que adora o Hate of Fire 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 Sinceramente não noto de diferença Absolutamente quase nenhuma A não ser mais em close Sem dúvida alguma Com a minha mídia Mas não tanto Portanto Se fosse alterar Eu punharia mais Mais O Long Barrel Eu não tirava Fast Mags Nem por nada Portanto Para mim Grip e Criptor São sempre mais importantes Já que elas estavam No tempo de um bocado Rico Portanto isso E depois Fast Mags Pararam de ficar mesmo GG Para ficar ainda Para fazer um rush Muito Muito melhor Que incrivelmente Fast Mags É um attachment Que eu vou usar bastante Noutras SMGs Sem fucking dúvida Algumas Isto é o âmbito De ser best gun classes Na Southwrap Portanto Fast Mags É um attachment Que vai aparecer muito Nesta série de SMGs E acho que vocês concordam É Fast Mags Ou vai ser Xcanded E depois Só para acabar os pontinhos Pomos aqui Uma vasoquinha Que de momento Estão quase dimas Ou posso fazer para STs Não sei muito bem Porque é mas bora Ou whatever Estão quase dimas Falta-me só Mas destruiu umas Guardians E umas Sentras E tudo que é fixe E portanto vamos ver Se ainda possamos fazer Isto neste Prestige Neste pouquinho De Prestige Que me falta Vamos ver E portanto Vamos pôr um canalzinho E portanto Depois já sabem Fast Hands E Scavenger Como os percos principais E Tech Mask Já sabem Caso não tenham Scavenger Porque se coloquem Um bocado alto Ponham o Hardwire Ou Tracker Ou então Ponham um desses Daqui poderão pôr Em vez do Tech Mask Bless Super Apesar que eu concordo Sempre com o Tech Mask Há momentos cruciais Que é importantíssimo E portanto Daqui era o Tech Mask Ou o Bless Super Ou Death Silence Também é um bom Perk a Pennex Ao nível 55 Portanto Nem o utilizar nesta Live E daqui caso Se prefiram Pôr algum daqui 600 Flag Jacket E no máximo Blind Eye Portanto é o que eu uso Mas daqui Estes dois São uma combinação preferida Agora o Scavenger Ajuda muito Não aceitamos Porque tem um bom Rate ao Fire Está sempre a carregar Destrói-me como carácter Sempre a andar A volta do mapa Portanto ter Scavenger É fundamental Nesta classe E portanto O Best Gun Class Para o Evil É este Vamos agora fazer Um joguinho Se calhar Para Kill Confirmed Para destruir Não vai ser Combined Porque nesta sétima Live Já fiz duas lives Combined Então agora vai ser Outro mapa pequeno Em que eu gosto E sim também usar A Fucking The Evil E para destruir Street Set Temos o Fire Break Para começar Despeço Depois temos A Arden Sentry Wraith E Eita Podia pôr Raps Mas quero mesmo testar O Eita Que está prestes Não está a ficar Um bocadinho melhor E deve fazer umas boas plays Também quer ver Se acaba aqui o Fire Break E portanto Temos que fazer esta parte Que é matar dois gajos Com o Fire Break Costuma ser fácil Se eu conseguir usar O Fire Break eficazmente Portanto É este o Best Gun Class Que disser Para o Evil Pessoal Já sabem Que se não curta O Iron Sight E não se dão bem Com o Red Dot Ou uma cena assim Se meter o FMG Deve-vos ajudar Esta arma deverá-se Desferir um buff Se calhar Muito brevemente Ao voltar a fazer este vídeo Porque a maior parte Da comunidade Está a pedir E também se calhar Concordo um bocado Apesar de que eu adoro a arma Assim A primeira arma Está boa assim Mas acho que há primeiras Que eles podiam fazer Que melhoravam a arma Ligeiramente Um bocinho mais ligeiramente Não há assim De transcendente Mas tornavam a arma Tipo assim Mesmo top Top Mesmo perfeito Para o que o Evil É capaz De fazer Portanto Espero que dê um curtir Deste 7º Best Grand Class Para o Evil Digam-me qual é Para o silencio Mas vocês querem Que eu faça Neste Best Grand Class Já sabem pessoal Destruou os lagos Partilhem com os vossos lagos E agora Let's fucking go Para que ele Confirme Destruir O pessoal E de esperar Não, não é esperar É mesmo Destruir Dominar E divertirmos Agora É no multiplayer Do BL3 Em que ele confirm Portanto pessoal Let's fucking Go Final fucking Mendo Só um lobby Que não é Combine 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 Estou aqui Há quase 40 minutos Sempre a entrar Em lobbies De Combine 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 E portanto O mesmo farto De que nada Travá-vos o mesmo Combine Se esta live Não correram De qualquer maneira Estou a evitar Trouxe o Combine Mas já trouxe o Combine Na 7ª Live Portanto Para lá É Infection Com o Evil Vem aqui uma vez Ou outra Não foi assim Nada de extraordinário Portanto O Burn está aqui Para fazer um grande Dress Gun Para a setup Um grande gameplay Está na 7ª Live É isto aqui O que interessa Temos as tricks E conseguimos Controlar bem as pontes E destruir Minimamente Aqui Algumas playzinhas Da fucking Awesome E divertida E épica O Evilzinho Portanto É isto que o Burn vai De estar a fazer Pessoal Se vocês querem ver Um gameplay Super destruidor A sério Vejo a 7ª Live E aí sim Vocês irão ver Gameplays Destruidores Portanto Este é um range Que eu não queria desafiar E portanto Já estava à espera Há que ser smart Contra nestes noobs Não Por acaso A gajá já jogou bem Está a pena Ok Agora vou dropar Está aqui um gajo Não Tem que se rachar Com estas classes É mesmo para se rachar E ter aim Aim nesta arma Se vocês tiverem pontaria Com esta arma Vocês destroem Como podem ver Ali não consegui ter aim Não consegui ter aim A pontaria Fodeu De ter feito uma jogada De rush Passa o bom deles É épica É épica É épica Olá Mata lá Bora lá rápido 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 Está aqui um gajo Acho que nos trocaram Sério Foi bom Foi bom Tirem trocado Sério Acredito que sim Sejam boas Mas eu preferi ter Feito rush E ter sido eu A causa de troca De spawn Agora é Tenho de ver onde é que vou desafiar Estes gaj Tem que ser em um gajo Poucos Pouco coisa Vamos ver se ali aparece alguém Apareceu Um gajo Vamos ver se ele vai aparecer Come on O gajo nem estava aqui dentro O gajo nem sequer estava ali dentro Meu Deus Teem mates Meio noobs Está aqui um gajo que morreu Está aqui um gajo que morreu Vou ver um controverso aqui Não me parecia Vou rachar Sabem Oh meu Deus Oh meu Deus KPN fire de um metro shot de certeza Ah bora lá Tenho que me concentrar mais Tenho que me concentrar mais Tenho que me concentrar mais Estou só a ganhar A percaidacice Man Se alguém virar atrás de mim Estes gajos estão na cada casa O que é bom Fuck Ok Não sei se avalia alguém Aqui ninguém em cima Ok Let's go Está a vir aqui um Vamos deixar para trás Jogar com calma Jogar com calma Se querem streaks Há que jogar com muita calma Como é que tu mataste um ultimate É que eu não sei Olá Lembras-te de mim? Ok Fiche Vou fazer uma jogada técnica Fizados Para o pisto Para o pisto Ah o teammate AIA NÃO O QUÊ O QUÊ Man Teammate merda Caralho Obrigado pela Muito boa jogada da minha parte Admite-se Admite-se Não mereço mesmo Todo louco Ui 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 Vai até lá de esquerda Parece rápido Parece rápido Estou ali duas tags para mim Acho eu Uma pelo menos tenho Morreu aqui alguém Estou no meio do que Não queres apanhar a tag Espero que eles não aparecem por trás de mim Vamos lá Vamos ver se o Bruno consegue fazer agora essa troca de spawns Vamos lá ver Está ali um gajo no chão Fiz Double kill Tem que ir cá em cima Vai ser muito small Está um gajo lá em cima Falhanço total teu Maninho Falhanço total teu Onde é tuas tags Obrigado Grande jogada Muito boa jogada para mim Mereço um fucking do amendoim Ele engajou uma tempest Você sabe ouvir o gajo com a tempo Seja um bocado mais com calma pessoal Porque isto não é um mapa para rachar Tenho que admitir Não é um mapa para rachar Na altura quando eu estava a olhar para o minimapa É quando tu quis desaparecer Vai para o caralho pá As minhas jogadas estão valer ouro do momento Eu já sabia que estava na spawn deles Não sei como Acabei de lá fazer spawn Puxo lá a guarda e não sei por aqui Vamos rachar Estão em cima Esqueçam lá o rush Não me digas filho Ah e as spawns voltam a trocar Eu vou conseguir minhas tricks duas vezes Bora lá Alguém teve baita agora que o tumor vai perceber isso Ah ok Estas tags eu já mereço Já mereço estas tags Já Agora tocamos spawn Ok agora tenho o firebreak Pure fear Pure fear Intimates Espero que esteja onde eu estou a pensar que ele está Fiquei 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 Este gajo está a ser destruído por mim Muito bom Muito bom Muito bom Ok Foi tarde Mas acho que já era para a nossa terceira cena de Steve Desaparece da King Guardian Ah sem te ligar Trinta de seis Vamos a ir bem Temos um haterzinho Dois gajos a fazerem spawn ali Quase maninho Quase Ok Temos aqui um gajo Temos aqui este gajo também Temos aqui um gajo em cima Eu vou já tratar dele Muito preciso Tinha aqui outro gajo a aparecer ali Vai dar a volta E aqui outro gajo a vir para aqui Lado direito Race down Na boa E ali um teammate a furar a spawn E aqui esta querendo aparecer GG Muito bom Bruno E o easy inbound Ali um gajo Apenha a minha tag Apenha a minha tag se faz favor Apenha a minha tag Pela É que eu não faço ideia Lá estão atrás de mim Mas as spawns trocaram Se eu perdesse o leitor assim eu ficava muito chateado. Let's go! Ah, eu gastei lá para cima. Vamos atrás de mim. Ah, meu Deus! Foi uma jogada bem feita da minha parte porque... Quer dizer, foi bem má, foi bem má, foi bem má. Eu sabia que tinha que ter uma skill muito boa. Tinha que estar com a minha aim on point. O gajo ia ver que eu ia aparecer e pronto. Este é o segredo para mim da Weevil. Podem não começar sempre bem com os melhores gameplays e isso tudo. Mas vocês iram acabar pelo esteiro, ok? Aqui não está ninguém, acho eu. Foi um quick check. Let's go! Acaba lá isto, acaba lá isto. Está mais do que ganho, pá. Vamos fazer assim também. Ah, e o quê? Isto é pior. Eu fiz um slide. Ah, meu Deus. Vem, bora lá. 60 kills, man. 60 kills. Let's fucking go! Infection, man. Um dos mapas que eu nunca tinha jogado muito com o Weevil. Com calma, ao controlar bem as cenas. Podias ter tido um score 100 vezes meia. Pá, 100 vezes meia. Podias ter chegado para as 70 daquilo na boa, pá. 3 vezes com o item de Strix. Morria lixado, morria lixado. E agora no fim também com o Fire Break. Confiei demais. De qualquer maneira, grande a gameplay. Espero de nenhum curtido. Os outros foram muito mais destruidores. Foi um mapa mais pequeno, como Band, como Weevil. Este foi mais na calma. Vamos fazer o do dinheiro. Eu gosto bem do dinheiro. Let's go! Let's go! Portanto, foi muito mais na calma. Foi um bom jogo. Como podem ver, com essas energias, caso vocês queiram jogar nestes mapas, têm que jogar com mais calma. Controlarem as esponjas. Não fazem tanto rush. E quando fazem rush, têm que ter calma. Como viram agora na igreja. Fiz rush demasiado. Sabia que tinha que matar o gajo de lá de cima. Não o consegui matar. E pronto, morri. E caso não tivesse que conseguir matar, estava quase one shot. E depois o gajo vinha nestes cadas e provavelmente acabariam por matar. Com qualquer maneira pessoal, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Curtiu desta live. Eu estava à espera de ser tão boa em termos de infection. Estava quase a desistir. Porque pronto, morremos por várias vezes no início. Com qualquer maneira, boas jogadas. Os adversários conseguiram manter ali quietinho no início. Mas depois, o Bruno destruiu com um QD de fucking set. Então pessoal, espero de nenhum curtido deste sétimo best game. Se curtiram, deixem o vosso like. Partiu com os vossos legas. Subscríem-me, deixem o subscrito. Adicionem os favoritos. E como sempre pessoal. Aqui o Bruninho irá ver-vos no meu próximo vídeo. Peace! Adios! Beijinhos, não é fixe. Não sei se fiz para este vídeo já. Ao final, mas já se vê isso. Então pessoal, adios e até a próxima. Peace!